O sonho diz o seguinte, ó, sonhei com uma boneca bonita normal, boneca tava onde? E uma feia que dava medo, oxi, oxi, é, ela sonhou com uma boneca bonita normal, e outra feia dando medo, quando eu gritava a boneca feito uma ponteiro, ela levantava e falava coisas, quando eu gritava, eu acho que é a boneca feia, né, feito um ponteiro, ela levantava e falava coisas, dei ela para uma menina que passou ali, enviri, enviri, ó, enviei tudo no zap, Ah, vamos dar uma olhada para reterminar esse sonho, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o zap, né, tem que ver essas duas bonecas, né, deixa eu ver aqui, Oxi, cadê que não aparece? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, pra ver, né, pra ele ter... Aqui, pronto. Deixa eu ver aqui, não, não é pra ligar não, deixa eu ver, pronto. Tem umas duzentas chamadas. Oxi, cadê, você enviou? Não está aqui, não. Aqui só registra aqui umas duzentas chamadas. Não tem. Manda de novo? É, a boneca pode ser feitiço, falsidade, tem duas bonecas, uma bonita e outra feia. Mas eu queria detalhes, né, Estava onde essas bonecas no quarto? Né, como era essa boneca feia? É, enviou agora, mas não chegou não, tá? Não chegou, está aqui, ó. É. Ah, é outro número. Ah, tem outro número. Você está com dois números, é? É. É. Oxi. É. Sonhei que era o aniversário da minha filha, mais velha. E saí para comemorar enfeites, para comemorar enfeites, veio junto duas bonecas. Uma bonita, normal, que dei para ela. E outra feia, que deu medo. Quando eu gritava, a boneca de barriga para baixo, A água, igual a um ponteiro, ponteiro, ela levantava e falava alguma coisa e mexia os olhos. Medonho. Dei a boneca feia para uma menina que ia passando. Ela pensava como uma criança. Essa boneca feia é um espírito, né, um demônio. A bonita também não é boa não, né? Sonhar com boneca não é muito boa não. Então, é, boneca está ligada à falsidade, à feitiço. É, no mundo dos sonhos, né? Eu gritava a boneca da barriga para baixo, aí ela se mexia. Né? Essa boneca é um demônio. Girava como um ponteiro. Ah! Comprar é adquirir algo para a vida. Então, você adquiriu algo para as suas filhas. Algo bom, boneca boa. Algo ruim, boneca ruim. Então, temos que ver a questão, né? É. Então, seria um tipo de anabelle, né? É. Então, ela girava como um ponteiro. Ah, obrigado. Girava como um ponteiro de relógio. Hum! Isso mostra que é um demônio, né? É um espírito ruim. Mas, lembre-se, esse espírito ruim você adquiriu. Né? Então, tem que ter cuidado aí com a vida espiritual dela. Dei a boneca feia para uma menina que passou ali. Esse fato de você dar para uma menina, né? É. Boneca que se mexeu é espírito. Boneca que se mexeu é espírito, feitiço, né? É o demônio. É. Porque pode ser hereditário também. E a boneca bonita, pastor? Bem, uma boneca bonita, já está falando, é bonita, tá? É. Boneca bonita é? É. Tem alguma... Tem alguma... Esse fato dela ter dado, né? Ter dado a boneca, né? É. Quer se livrar, né? É. O que quer dizer esse sonho? Esse sonho, ele quer dizer que existe... Porque comprar é adquirir. Mandei um pix, pastor. Amém. Eu te abençoo. Vou cantar seu nome daqui a pouquinho, tá? É. Comprar é adquirir algo. Algo para a vida. Não quer dizer que é comprando com dinheiro. Por exemplo, comprar é conseguir. É adquirir. Então, houve uma adquirição aí... Estou falando em português, no original grego, né? Houve uma adquirição... Eita, adquirição... É. Uma boa e outra ruim. A boa é a boneca... Boa. E a ruim... É a boneca ruim. Você está me entendendo? Hã? Então, tem que ver... Né? Mas aí você se livrou da boneca... E deu para uma menina que ia passando. Essa parte é boa. Né? É boa. Queira ou não, você se livrou da parte ruim, né? É. É boneca de duas caras, pastor. Boneca de duas caras é dupla personalidade. Boneca falante é espírito. Né? Ou é feitiço. Demônios também se apresentam em forma de boneca. É... Só boneco... Pessoas com cara de boneca... Vejam aí no nosso canal... É falsidade. Boneco também está ligado a falfal. Falfal o quê, rapaz? Falfal. Falfal... É falsidade. É... Boneco Chuck... Anabella... No mundo dos sonhos são demônios. É... No mundo dos sonhos, tá? É... Boneco atacando o demônio. Boneco se mexendo, olhando... Aí pode ser... Na maioria do caso... Né? É falsidade. Cara de boneco, falsidade. Cara de pau, falsidade. Pinóquio é falso. No mundo espiritual. Né? É. Então, assim, tem que ter cuidado. Mas, graças a Deus, que no final você se livrava da endemoniada, né? Que era a boneca... É... Ruim. É... 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 A minha filha sonhou com a morte passando na rua atrás de uma mulher. É porque ela é... Ela é sacerdotinha, tá? Ela tem dom. Ela é sacerdotinha. Ela não se assuste, não. Essa morte não está atrás dela, não. Apenas ela viu o espírito da morte atrás de alguém. Então, também não tem nada a ver com as bonecas. Né? É... É... Eu acredito, dentro do histórico do sonho, que uma boneca representa coisa boa. Porque é boa e bonita. E a outra representa uma maldição, tipo demônio. É... Uma pode vir do pai e da mãe. Outra pode vir do pai, entendeu? É... Mas você se livrou. É... Boneco está ligado a espírito de falsidade. Cara de boneco, boneco olhando. Pode estar, né? Ligado a falsidade. Boneco também pode ser questão de personalidade. Aí tem que ver o contexto, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. É... Ok. Amém. A mulher sacerdotinha, ela começa a ter visões logo cedo. Aí tem que ter uma pessoa para equilibrar. Lembre-se, eu comecei a ter visões muito cedo. Com nove anos, oito anos, eu já tenho visões. É... Eu vi coisas com nove anos que vieram se cumprir, eu com quarenta. É... Então, a pessoa que é sacerdota, sacerdote, ela já vem com... É... Os crentes dizem olhos abertos. Os espíritas falam que a pessoa é médium. Então, é... No caso dessa menina que viu a mortezinha passando atrás de uma mulher, não tem nada a ver com ela. Apenas ela tem os olhos abertos, terceiro olho, aí então ela vê. Quem tem os olhos abertos vê demônio, vê anjo. Aí tem que ter um certo tratamento, uma certa proteção. Porque quem tem os olhos abertos é perseguido. É perseguido muito, né? Arrumar um homem ou uma mulher que compreenda. É... Os dons já existem dentro de você. É... Você não recebe dom. Você apenas ativa. Deus levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons já estão dentro de você. Os dons são genéticos. É... Ok? Então, essas duas bonecas aí, eu acredito que... Personalidades, mas uma tem problema com o diabo, né? É... A pessoa que é sacerdotinha e tem visões, aí as pessoas enchem de pacto, tem que saber lidar. É uma pessoa especial. É... Veja aí, nós temos um estudo completo sobre dons. Como adquirir, como manifestar, como cuidar, como proteger. Basta você colocar dons. João Wilson, dia 6. Não existe esse negócio de dons espirituais, dons materiais, dons espirituais, dons materiais... Não, dom é dom. Ela... O dom pode te elevar. Um simples dom, como jogar futebol, pode fazer você ganhar um milhão por dia. O dom levanta. É... Mas o dom serve para a sociedade. É... Os dons são heranças de Abel. Direito dado por Cristo. Sim. Cristo não é o segundo Abel? Então, quando ele morreu, ele liberou geral. Crente, católico, espírita, jesuíta... Não importa a sua religião. O pastor não tem religião nenhuma. Mas o dom pode manifestar em você. Lá na Rússia, tem uma menina que não tem religião nenhuma. Ela via dentro da pessoa. Ela olhava e via os órgãos, via o fígado, via o coração. Ela tem visão de raio-x. Olha. Ela vê tudo. Ela olha, vê o cérebro, vê tudo. Isso é um dom, gente. Ah, o satanás é o diabo. Não é diabo, não é satanás. Satanás não tem nem dom. Os dons que o satanás tem, o Lúcifer, é de Deus. Porque quando Deus dá, Deus não tira. É. A pessoa com dom pode ser ruim, pode ser bom. Ele vai usar os dons. Ah, porque Deus não usa vaso susto. Isso é papo de crente. Papo de crente. Não é questão de Deus usar. É questão do dom. Quantos dons satanás tem? Por que Deus não tirou os dons de satanás? Se nós, pastores, queremos que as pessoas vivam a vida pura, nós não precisamos ameaçar. Está entendendo? Você pode ir para o inferno com dom em tudo. O cara que fez a rebelião não vai para o inferno e vai com dom em tudo. Ele vai fazer fogo descer do céu. Você faz? Então, ele é mais poderoso que você. E esse dom Deus deu para ele. Ele se transforma em ânsito de luz e você se transforma? Ele voa, ele passeia pela terra. Então, os dons são dados incondicionalmente. Tem na Bíblia que os dons de Deus, Deus não se arrepende. Depois que Deus dá, está dado. Está dentro de você. Você pode ter um dom e não está nem aí para Deus. como a personalidade de luz. Ele não está nem aí para Deus. Você acha que ele ia conseguir fazer uma rebelião deste tamanho se não tivesse dom? Tem também essa parte, como desenvolver o dom. O dom é o seguinte. Quanto mais você usa o dom, mais ele cresce. Entendeu? É. Quanto mais... Então, assim, quanto mais você usa o dom, mais ele desenvolve. É. Eu conheço pessoas que começaram curando galinha, orando para a galinha ser curada. É. Então, tem um estudo completo. Tem mais de dez vídeos nossos. Como é os dons, o que é, onde é que está na Bíblia, os dons em outras nações, os dons na religião. A gente pensa que só judeu e crente tem religião, né? Tem dom. Está errado. Dom de mecânico. É. Dom de falar. É. Minha esposa tem dons ocultos, mais enterrou. Como desenvolver? É só usar. É só usar que ele começa a brilhar. É. O dom espiritual, quanto mais você usa, mais ele desenvolve. Tem dom de jogar futebol, pastor? Tem. Hã? É um dom. É porque a pessoa não reconhece. Pronto. O nosso maior jogador de futebol é o Neymar, né? Neymar é fantástico. Eu gosto demais de Neymar. É. Mas tenta imitá-lo? Consegue, não. Religião é dom. É principado. Religião é principado. A nossa grande igreja mãe católica, graças a Deus, a Constantino. Constantino mandou príncipe para a igreja. É. Aquele pastor, aquele outro, aquele pastor que com 40 anos conquistou o mundo, vai tentar conquistar o mundo com 40 anos? E por que Deus usou ele? É porque ele é um príncipe. Ele tem dom. Você acha que é inteligência? Então, tenta fazer. É. É. Ó, menino lindo. É. Então, que Deus abençoe o Neymar. E o cara é fera. Aí ele usa o dom do jeito que ele quiser. Não foi Deus que deu a ele? Aí o cara dizia, eu vou imitar Neymar, velho. Vou botar um brinquinho na orelha, outro na língua. Eu vou andar que nem ele. Mas não chega aos pés dele. Porque o dom que Deus deu a ele é dele. Quem é que está me entendendo, gente? E o dom faz ganhar dinheiro? Faz. O dom faz ganhar dinheiro. Agora, depende do jeito que você usa. O dom de palhaço. Dom de palhaço? Sim. Tiririca. Chicanísio. Aquele, o filho de Chicanísio, né? Que é o filho na fé de Chicanísio, como é o nome? Tom Cavalcante. É. Tom Cavalcante, ele ganha dinheiro porque ele merece. Ele tem um dom. Tiririca, já foi deputado duas vezes. O dom. Quem é você? Hã? O dom é tudo. Tem no nosso canal que o dom faz você brilhar. A própria sabedoria diz, me abrace que eu te elevo entre os homens. Hã? É. O dom é maravilhoso. Tudo é dom. Mas, pastor, aquele homem foi usado por Deus, certo? Eu conheço um pastor que faz 40 anos. Inclusive, ele morreu, né? Ele passou 40 anos dirigindo uma igreja no sítio. Não passa de 20 membros. E olha que o cara era inteligente. Ele era santo, pastor? Santo. Ele bancava a igreja que ele era empresário. Mas ele não saiu do sítio. A igreja está lá. Ele morreu. Vai para a glória, graças a Deus. Deus abençoe. Gosto muito dele. Mas, todo domingo, com a sua caminhonatazinha, ele ia para o sítio. Todo domingo. Todo domingo. Todo domingo. Ele chamava cantor, pregador, não sei o que lá. Está lá, 40 anos. Mas, por que Deus não fez ele conquistar o mundo? É porque a gente tem que admitir que existe um principado. A gente já nasce sendo. Por isso que Moloque gosta tanto de interrupção. Porque, se ele interromper os príncipes, a nação ficará sem príncipe. Você está entendendo? A nação é você porque você nasceu. Se você não tivesse nascido, está entendendo? O dom é quem faz. Político também tem dom? Tem. Contra um príncipe, sou outro príncipe. Pastor, mas aquele cara, não sei o que lá, sem ele, deve ter um principado nele. Para vencer ele, tem que ter outro principado. Tente vencer ele. Tente vencer a mentira, falando a verdade. Mas a verdade pode sim, mas você não vence. Porque ele é príncipe. Não é conversa. Porque tem popó lili que caga pela boca. E todo mundo vota nele, sei lá onde aparece tanta coisa. Tanto aliado, né? Entendeu? Mas aí, para vencer um príncipe político, tem que ter outro príncipe político. Quem está me entendendo, gente? E um príncipe identifica outro. Pastor, aquele pastor ficou milionário em 40 anos. E ele botou uma igreja e tal. Sim, ele é um príncipe. O príncipe, ele cresce em qualquer lugar. Se ele botar uma doceria, ele vira o rei do doce. Se ele for cozinheiro, ele se torna um cara como aquele cara que faz o beijão assim, faz cara de mal. Como é o nome dele? Eu gosto dele que só. Eu gosto de todo mundo, velho. Como é o nome daquele cara que eu gosto de querer andar tanto no fusquinha dele? É o que faz cara de mal assim. Hã? Ele é um príncipe. É. O povo gosta dele, até ele fazendo cara de mal. Eu queria que ele fizesse o biquinho para eu. Era. Eu queria que ele me desse um carão. É como é o nome dele? Hã? É. Até descer mesmo. Descer não é uma princesa. Você gostava de descer. Descer mandando você para a casa do... É. Vai para a casa do... Hã? E você gostava de descer. É. Então, quando tem um príncipe, ele cresce em qualquer lugar. Se ele botar um circo, ele cresce. Se ele for lixeiro, ele vira sucateiro, o rei da sucata. O príncipe cresce. Por causa dos dons dele. Quem está me entendendo, gente? Tem que ter principato. Se não tiver, não chega o poder em cima. Eu provo isso na priba. Jacó e Exaú não nasceram para ser. Eles já nasceram sendo. Então, Deus mesmo falou. Na tua barriga tem dois príncipes. Como é o nome daquele cara da cozinha que faz cara de mal? Hã? Aquele... O principado é através de dons. Um príncipe, ele terá um público dele. Ele pode brincar, ele pode ser sério. Se ele for brabo, o pessoal vai gostar dele brabo. Se ele for brincarão, ele vai ser... É, Jet Can. É, Jet Can. É. Não é aquele que faz cara... Hã? Ah, é quem mais nunca deu tempo. Eu assisti ele, mas eu gosto. Ele fala, tumpeiro. Tumpeiro. Esse tumpeiro... É. Aí o quê? Aquele cara é o quê? É um príncipe. Vai virar um Jet Can para ver se você vira? Você acha que é esperto? Vai botar uma igreja para ir em 40 anos ganhar o mundo? Nós somos muito beneficiados. Roma deu o príncipe. A igreja tem príncipe. Por isso que a igreja romana é tão organizadinha. Você entra dentro de uma igreja romana, está tão bonita. O alto está pintado. Aquilo é porque é príncipe. Está entendendo? Jet Can é francês, não é? É. Mas a pessoa gosta dele, não é? E tem um bonitão também, que é um jovenzinho, um bonitão, que ele tem uns beijões assim, que as mulheres, cozinheiro gostoso. É. Então, assim, existe o principado. E os principados são feitos em cima de dons. É. Deus podia ter formado Israel de qualquer pessoa. Deus só formou Israel de Jacó. Jacó teve que conquistar o principado, viu? Veja aí no nosso canal como conquistar o principado. Você pode conquistar o principado. É. Esses caras franceses cozinha bem, demais, não é? É. É que nem minha mãe do Cito. Ela era francesa, era... Não. Mas fazia um feijão... Uh! Bem, eu entendo de comida, tá? Que eu vivo no melhor restaurante do mundo. Alcione é a melhor cozinheira do mundo que eu conheço. Hum. Então, assim, existe o principado. Esse principado, se ele for músico, Ele vira um Roberto Carlos da vida. Vira um Michael Jackson. Vira um... Como é o nome? João Travolta. É. Jacó lutou muito. Jacó lutou pelo principado. Principado. E foi? Foi. Ele lutou muito pelo principado. Principapado? É, principapado. O dom é quem eleva você. A pessoa, se é um dom, é uma lata seca. Pay, pay. E o dom ajuda a ganhar dinheiro, pastor? Ajuda. Eu conheço pessoas que saíram do sertão, se tornaram o maior vendedor da região do Brasil. O cara vem de cima de uma magrela. Ih, ih, ih. Magrela gemedeira. Que é a bicicleta, né? Aí, quando a bicicleta está véia, a gente chama de magrela gemedeira. Porque cada pedalada que você dá, ela faz... Ih, 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 ih. É, e eles... O maior... Né? É dom, gente. Cristo não falou? Deus não falou para Abraão? O que Deus falou para Abraão? De ti virão reis e sacerdotes. Até o sacerdócio é um principado. Sim. É. Até o sacerdócio é um principado. Todos os príncipes de Israel, sacerdotes, eram a família. Aqueles sacerdotes, fariseus, os escribas, tudo era família. É, o cara dizia, eu vou virar um sacerdote. Não, tem que ter na família. Tem que ser um levita. Eu provo na Bíblia também. Que os sacerdotes eram lelé. Lelé, vivita. Era família. O dom manifestou na família. É. É. Esses moídos, que magoavam, não magoavam, não está nem aí. O príncipe tira de letra. Ele está no poder porque ele é príncipe. É. O erro da gente é pensar que esses caras que estão no poder é porque eles são inteligentes e eles são lero-lero. Ah, pois seja inteligente. Seja lero-lero. Não sobe, não. É o dom, velho. Eu posso dizer, ah, é porque Neymar, ele chuta a bola assim, ele chuta a bola cedo. Eu vou assistir 14 mil vídeos de Neymar, mas eu não consigo virar um Neymar. Entendeu? Por quê? Porque ele é um príncipe, ele nasceu com aquele dom. Aí nós encontramos o dom. Mas futebol é dom? Não é o futebol, é a capacidade dele. Eu posso dizer, eu vou virar um Roberto Carlos, são tantas emoções. Não importa se o cara erra, mafia, conversa, fala mal, peida. O príncipe é príncipe. Quem está me entendendo? Os dons é quem levanta você. É que nem desci, todo mundo gosta de descer, desci. É, vai para o canavial, não sei o que de que. Desci, para com... É, é. Esse negócio, porque fulano queimou-se crânio, fulano peidou, não sei o que. Isso independe, o príncipe tira de letra. Quando a pessoa tem um principado, uns dons, ele vai e ele leva no peito. Se ele for bom, ele leva no peito para o bem. Se ele for mal, ele leva no peito para o mal. É. E eu estava estudando uma nação, que ela foi a nação mais forte do mundo. Inclusive, Moisés era casado com a princesa. Moisés era casado com a mulher dessa nação. Era. Os grandes líderes de Israel eram casados com estrangeira. Entenda isso. Você não pode casar com católicos. Mas os grandes líderes da Bíblia foram casados com estrangeira. É. Então, eu fui para o monte orar. Eu estava pesquisando, né? Mas, meu Deus, aquela nação, os homens são altos, são bonitos, são guerreiros. Os caras guerreiam até morrer. Eles gostam de fazer guerra e fazer filho. É. 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 Eu disse, meu Deus, me revela o que foi que houve. Será que foi a religião? Hã? O que será? Aí, eu deitei no monte. Fiquei deitado lá no monte. É. Putei as cartas de lado. Fiquei deitado no monte, olhando para as estrelas. Para as estrelas, não é que era de dia? Para o céu. Aí, uma voz chegou e disse, a nação que mata seus príncipes será derrotada para sempre. Olha! Aí, a voz disse novamente, a nação que mata seus príncipes não merece o domínio. Oh, sim! É. Dá para você entender? Quem está me entendendo, gente? Então, esta nação, aí eu vou pesquisar na história. Eu não encontrei ainda. Né? É. Oh, que coisa! Depois, eu encontrei guerras e quem vencia matava os filhos machos da outra tribo. É, matava os primeiros filhos. Ou seja, eles se exterminaram. Mataram os príncipes. Aí, eles são guerreiros. Os homens lá têm um metro e noventa. É faca na caveira, viu? É. Muito utilizado no mundo do SEDQI da onde, porque os caras são grandes, bonitos, fortes. É. Mas aí, eles vivem em guerra. Em guerra, em guerra, ninguém dormindo. Em guerra, em guerra, em guerra. É pobre? Não. Tem diamantes no chão. Tem diamantes, diamantes, diamantes. Tem petróleo, tem tudo. Mas o que impede deles se levantarem? Príncipe. Mataram os príncipes. Aí, os súditos ficam brigando, brigando. Não tem ninguém para faca na caveira, entendeu? Tem até o costume lá de cortar a mão direita. Os perdedores saem perdendo a mão direita. Mulher, homem, eles saem cortando a mão direita, saem cortando a mão direita. Que isso? Isso mexe na espiritualidade. Olha. Hã? É. Isso foi feito pela Síria também. Quando pegou Israel, matou e pegou as mulheres. Ou seja, existe esse objetivo. Então, na minha... Bem, eu tenho que ver lá na história. Eu estou estudando a história ainda. O que foi que houve? Aí, depois, descobri também adorações a deuses. E nessa adoração a deuses, o deus exigia o primeiro filho. Olha! Por isso que Moloque gosta de sacrificar crianças, exterminar príncipe. Eita! Pegou! Olha que maravilha, gente! Isso é maravilhoso. Isso é profundo demais. Moloque, ele quer exterminar os príncipes. Um povo sem príncipe é um leso. É, é um povo sem líder. Pode ser o Brasil, pode ser quem for. Não tem líder. Vive brigando. Acaba! Acaba! Você pode ver um país que foi acabado aí pelo terremoto. Às vezes, ficam brigando, 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 brigando. Nem para ajudar as pessoas podem, porque um não aceita a ajuda do outro. Entendeu? E as pessoas morrendo. Moloque é esperto. Moloque diz, eu vou exigir os primeiros filhos, que geralmente os dois estão no primogênito. Então, eles me dando os primeiros filhos, não filhas. Então, eu poderei exterminar parte dos príncipes dele. Porque existe príncipe da música, príncipe do mercado. Tem gente que ganha dinheiro cagando. Gente cagando com o celular, ele ganha bilhões. É o dom deles. Não é roubando, não. Um político príncipe, ele domina as pessoas, mete na pessoa. Mete o quê? Mete coisa errada nas pessoas e as pessoas dizem, é bom demais, ele é bom. Eu amo tanto. É porque ele é príncipe. Ele tem um grupo com ele. Entendeu? É. Agora, pega uma pessoa, o príncipe. Nós temos príncipe. Cada nação nasce príncipe. De seis a cem anos, nasce um príncipe. Nasce vários. Isso não era com Israel. Deus agiu em cima de principados. De ti virão reis e sacerdotes. Então, nossos pastores são bênção. Então, a igreja católica é tão forte. Sabe por que a igreja católica é tão forte? Porque tem príncipe. A igreja católica chega a ser mais forte do que os crentes. É. Ela tem uma estrutura. É claro que o demônio quer derrubar ela, né? Ela tem uma estrutura que não se corrompeu. Já em alguns países, a igreja evangélica se tornou quase um caba. Um caba. Porque não tem príncipe. É cada um por si. Cada um faz o que quer. Um acha isso, outro acha aquilo. Né? Então, o benefício de Constantino foi isso. Ele nos deu o principado. O principado é genético. O Brasil tem grandes príncipes. Então, temos que identificar um e servir a eles. Sim. É. Então, assim, tem príncipe da religião. Tem príncipe da indústria. É. É. Tem príncipes da mídia. Hã? Por isso que o caba demais, rapaz, fulano ali cagando. Tem tantos vil. Fulano ali peidando. Sim. E o outro falando bom. Não está entendendo como é a coisa? O dom segue o principado. O principado segue o dom. É. Aí, se o príncipe for bom, então ele dominará e a grande nação será. Se matarmos os príncipes, então seremos nada. Sabe o que é nada? É você pegar uma tropa e exterminar o tenente, o coronel, o tenente, o capitão e o sargento. A tropa vai ficar... Entendeu como é a coisa? Até na guerra, quando eu estava no militar, era proibido dos generais usar estrela. A gente usa estrela para se amostrar. Mas na guerra ninguém usa estrela, não. Porque se o inimigo vê um capitão, ele extermina o capitão. Porque aí a tropa não sabe o que fazer. Por isso, pastor, que o príncipe até errado vence. Exato. É isso que dá raiva. Porque às vezes um príncipe ele é errado, mas ele vence. É. As maiores nações do mundo, porque tem uma liderança forte. Quando estou dizendo que é santa, que é de Deus, é forte a liderança, então ele bota com mão de ferro. E aí ele domina. E os dois vão auxiliando ele. Isso não é porque o cara fala bem. Não é jogada por ica. Le palha por le pé. É principado. Eu já estudei história de cara que vinha... É muito difícil uma pessoa sem ser príncipe vencer. E quando está perto de vencer, já está cagando, morrendo. É. Mas Deus pode tornar uma pessoa príncipe. É isso que ninguém busca. A gente pensa que aquele fulano é rico porque ele é um lapai, um le pé. Ele sabe falhar, ele sabe enganar. Não é porque ele é um príncipe. Aí passa governo em cima de governo e ele não cai. Quem conhece o sujeito assim? Eu conheço o sujeito que há 40 anos atrás está no poder. Entra governo, sai governo, ele... E conheço o sujeito que fica dizendo que quando o governo melhorar, quando o governo melhorar. Já passou 40 anos e não melhorou. então não é o governo. Está entendendo? Sim. Eu conheço o dono de indústria, conheço o dono de supermercado. 30 anos. Quantos governos não passaram? Quantos planos não passaram? Até a moeda quantas vezes não mudou? E o cara vai... É principado, velho. É principado. Aí a gente fica dizendo, quando o governo melhorar, todo mundo vai ficar rico? Todo mundo vai comer picanha? É. Então é o dom. É. É. Então o dom. É. Você tendo o dom, aí tem dom. Pastor, e aquela bichona bonita que todo mundo gosta, que ela ganha bilhões só para mostrar a bunda? A bunda dela é igual a bunda de outras mulheres. É principado também. É principado também? É. Hã? Você acha que não tem mulheres bonitas como essas mulheres da televisão? Tem mulher mais bonita ainda, mas a coitada não tem principado. Entendeu? Aí a outra dia, eu vou mostrar a popinha da bunda. O cara... Bilhões e bilhões e bilhões só para mostrar a popinha da bunda. Você acha que não tem mulheres mais bonitas que Mary Moreau? Hã? Você acha? O auge vai no principado. Se você é príncipe, chega lá. Então o segredo é ser príncipe. É. O quê? Tem mulher que para tirar uma foto da bunda dela é bilhões e bilhões e bilhões. É bunda de ouro, é? É não, é de carne mesmo. Oxi. É. Então assim, é... Tem príncipe que se ele vender o peido dele, ele enriquece com o peido. O que é o peido do príncipe? É... É principado. Dões e principado. Você está entendendo? O dom é que faz você... É o chamado família quântica. O príncipe tem uma família quântica. Então se o príncipe for mal, vai ter um mundo de abestalhado. É... É... Antigamente era assim. A pessoa dizia, eu vou fazer a guerra contra o príncipe. Perdia. O príncipe está errado. Perdia. O príncipe está todo desmantelado. Perdia. Porque ele é príncipe. Aí qual é a solução? Arrumar outro príncipe. A teoria dos iguais. Quem é que lembra? Hã? Você não vê na televisão não? A mulher cobrou tantos milhões só para mostrar a pontinha do peito. Oxi. E quantos peitos não existem no mundo mais bonitos que o dela? Ah, ela gostou do peito. Oxi. Eu prefiro aquela mulher lá de mato que tem três peitos. É? É. Então assim... É principado. É beleza. A música. Tem gente que já nasce com dom. Quem você conhece a cantora que já nasceu bonita, já nasceu linda, já nasceu com dom? Principado, velho. Tenta fazer igual a ela. Pastor, eu vou mostrar minha bunda para ganhar um milhão. Não ganha não. Porque não é a bunda. É o principado. Você está entendendo? Tenta imitar a descer. Você não consegue. Se você mandar uma pessoa se lascar, o cara fica com raiva de você. Mas desci. Quando mandava as pessoas se ferrar, todo mundo gostava dela. É a energia. Hã? Pode olhar aí o mercado das top models. O que uma top model tem, você tem. É. O que tão cruz tem que eu não tenho? Dinheiro. Ah, meu... Mas ele já tem dinheiro porque ele é um príncipe. Você está me entendendo? Você pega uma pessoa do meio da rua e dá um milhão de dólares para ele. Espera dois anos para você ver. Está na rua de novo. É. O principado é quem levanta. Aí o cara começa... O cara começa a dizer não é porque falar bem, não é porque enganou todo mundo. Bem, isso aí é... É questão... É questão... Está entendendo? É. Mas a questão não é essa. A questão é o principado. Não é dinheiro porque Israel comanda o mundo. Israel não tem uma pedra de ouro. A Rússia, ela tem quase a metade da nossa população, metade do nosso PIB. E ela é muito mais brava do que a gente. Entendeu? Então é principado. É o príncipe. É. Os Emirados Árabes, ali tem os príncipes, o príncipe herdeiro, tal, né? O príncipe herdeiro tem tanto dinheiro que deu aí o colar bonito. Ai, colar lindo da pila, velho. Que colar, meu irmão. Imagina o senhor com aquele colar. Uh! Uh! Mas se o cara deu... Quanto foi aquele colar, hein? Que colar lindo. Com os olhos a gente brilha, né? Mas por que ele deu esse colar? Porque ele tem. Se ele fosse um lascado, ele não dava. É. Aí a turma, ai, deu um colar de diamante. Ah! Deu porque tem, meu irmão. É. Mas por que ele tem? Porque ele é um príncipe. Talvez, um de nós, para ter um colar daquele, trabalhava a vida toda e não ia ter. É. E de quem é aquele colar? De quem é esse? Sei não. Sei de nada. Não sei de nada. É. Presta atenção, tá? É. É. Você vê modelos. Olha bem, tem modelos. A gente vê no meio da rua a menininha com o vestido velhinho. Mais bonita do que modelo. Mas por que ela não virou modelo? Porque ainda não é princesa. Quando ela vira princesa, um peito que ela dá, ela ganha dinheiro. Olha! É. É. Aí a questão de príncipe, né? O príncipe, ele tem a energia. E a pessoa não governa só com a boca, com a boquita. A pessoa governa com a energia. Tem gente que tem uma energia que tudo que pega vira merda. Mesmo sendo príncipe. Então, ele vai ter um bando de miseráveis atrás dele. Mas tem gente também que, mesmo em desvaneio, ele cresce. Quanto mais bate, ele cresce. E foi, fulana vendeu um pum, foi. Eita! Olha! E era cheiroso, era o pum, era? Meu Deus do céu! É. Quanto será que foi esse pum? Então, o marido dela deve ser rico. É. Porque ele, ele sente o aroma do pum todos os dias. assim. É. 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 Como eu? Deixa eu ver. Eu vou vender meu pum também. Yeah! Yeah! Vou tomar bastante moringa. É. Olha! Ela envendeu o produto. Olha! Também suou engarrafado. Eita! Essa mulher é demais, velho. Ela vende suor, é? É. Olha! Eu tenho suor de graça. Quando o Alciano está lavando a casa, é bem saguadinho. É. Influem a pessoa sobre as suas influências. Após acreditar que estava sofrendo de um ataque cardíaco, ela acreditou que estava sofrendo de um ataque cardíaco e vendeu seu pum. Que legal, velho! É. Hum! Hum! É bonita, velho! Olha! Hum! É! Ela é bonitona, né? É! É bonitona! Hum! Olha! Com a garrafinha de pum. Quem quer meu pum? Eu gostei da brusa dela. Ah, meu Deus! Ha! Ha! Eu vou vender meu chulé. Eita, pila! Atenção, extra! Joilson de Assis vende chulé. Olha! Mas ela nem precisa vender porque ela é linda, né? É. Ela é bonita mesmo. É. Ela gosta de usar umas brusas assim, meio... Uh! É. Essas brusas... É proibida, essas brusas para menor de 18 anos. E é? É, porque as coisas ficam quase caindo fora. É. Bem... É... Sorte dela. Será que ela conseguiu vender algum pum? Hein? 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 Eu acho que conseguiu, né? Mas está vendo. A pessoa ganhar dinheiro vendendo pum. Ah, meu Deus do céu! Então, eu vou ser que um príncipe ganha dinheiro de todo jeito. É. É. Vender suor, cabelo do meu sovaco, eu vou vender meus cabelitos, meus cabelinhos pequenininhos, eu vou cortar e vou vender. Eita! É. O valor de 755 libras. Olha! Eita, quanto é 755 libras? É. Ah, pum de feijão preto, meu amigo? Então, meu amigo, você fica soltando pum de graça. Olha, meu marido. Não é assim não, tá? As mulheres aí estão ganhando dinheiro vendendo pum. Estão dando pum de graça. Você vai ter que pagar, tá, menino? É. O príncipe cresce. Se o príncipe botar uma igreja chamada Igreja Baixa da Égua de Cima, ela vira mundial. Extra! Extra! A Igreja da Baixa Égua de Cima! Porque tem um público, ele tem um público genético, chamado Família Genética, que é o povo que segue ele desde a pré-história. O que que tá me entendendo, gente? Os grupos se renovam. Veja aí, Família Quântica. É. Quanto é 755 libras? E esse, dura tanto assim, é? É bom na fonte, né? Menino! É. É bom na fonte, tirada na fonte. setecentas, setecentos e cinquenta e cinco libras, libras, extermina nas. É, vale quanto? Vale. Vale quanto real, hein? Ah, bem. Olha. Oxê! Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais? Viz, Maria! Tem libras extermina e tem libras se extermina. Eu vou tirar a extermina pra ver. Quatro mil reais pelo um pum, velho! Eu vou ganhar dinheiro, meu irmão. Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais pelo um pum. Viz, Maria! É. Eu vou vender pro meu, de acione dos meninos tudinhos. Ha, 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 ha. Viz, Maria! É. Eita, será que vai dar certo? É. Mas aí a pessoa diz, mas rapaz, e como é que isso existe? Existe, porque a pessoa é príncipe. Está entendendo? É. É. Olha aí, você é um sortudo. Você recebe pum todos os dias da sua esposa e não precisa pagar nada. Está vendo? É. Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais pelo um pum. Sim, Maria! Aí a pessoa dizia, é, eu quero. Eu quero, mas tem que ser na fonte. E é? É ao vivo. Eita, pio! Lá não vai deixar, não. É. Eu vou vender a foto do meu, do meu oi verde. Olha, também, ó. Bom, bom negócio, né? Extra, extra! A foto do Zói Verde de Fernandinha. É. Olha. É. Eu vou ganhar dinheiro agora, pastor. Descobri isso agora, que eu estou fazendo um pum de graça. Olha. Está vendo? Você está perdendo tempo, menina. É. Daqui a pouco vai ter um bocado de jeito na rodovia. Extra, extra! Pum! E esse pum aqui é de uma feijoada. Esse pum aqui foi de batata doce. É. Esse pum aqui é mais barato, que foi de miojo. É. Aí, esse aqui é de feijoada, mas é forte, né? É. 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 E esse pum é de quem? É de fulano, esse crânio é de tal. Ah, não. Mas eu tenho que ter a comprovação. É. Tenho que ter a comprovação. Eu posso dar uma cheiradinha antes de comprar? Não, não pode, não. Só pode cheirar depois de comprar. É. Pode ser na fonte? Não. Na fonte não pode, não. É. E como é que eu vou saber se o pum é dela? Quem sabe ela não terceirizou o pum? Não, mas é dela mesmo. Está tudo comprovado. Os melhores cientistas do mundo já comprovaram que o pum é dela. Ah, é? Ah, sim. Mas o pum você sabe, né? Não tem documento, né? Eu só acredito vendo. Tem que ver na fonte. Na fonte não pode, tá? Você tem que acreditar, porque está tudo comprovado. Os melhores cientistas mecânicos do mundo já comprovaram que o pum é dela. E é? Mas se não for. Mas é, velho. Você está duvidando, não é? Isso é uma faca news. É. Ah, é. É. Tem que acreditar. Tem que acreditar, velho. É. Ai, ai. É. Pois é. Se pum de ovo, pum de ovo deve ser muito caro. Gostou, Janilson? Hã? Olha. E você solta pum de graça, velho. Está vendo? Começou a ter que cobrar. Quatro mil e quinhentos reais por um pum. Olha. É. É o cheiro da fonte. É. Porque ele vai entrar no seu cérebro e vai fazer benefícios iguais. É porque já foi comprovado que o pum faz bem, né? O pum é uma vacina. O pum é uma vacina de ar. É. As pessoas passam mensagens através de pum. Tem aí no nosso canal, pum, joiço de Assis. Sabia dessa, não? É. Então, assim, o príncipe, quem tem dom. Então, o segredo é você buscar o dom. Se você tiver um dom, por exemplo, Neymar não precisou imitar o Pelé. Neymar tem um dom e o Pelé tem outro. Então, quem é que está me entendendo, gente? O Hulk, que é paraibano, né? Ele tem um dom, né? É. Isso não está me cheirando bem? Olha! Isso é faca de use. Nada está comprovado. É. Mas o pum, ele faz bem a saúde mesmo. Faz. Então, quando o seu marido, sua esposa, está um pum, você se aproxima e respire profundamente. Que ela vai estar vacinando você contra inúmeras doenças genecas. É. É. Vim, Marinha, sabia dessa. Então, hoje, é. É. Ai, meu Deus. Então, o segredo está no principado. Peça a Deus para você ser um príncipe. Peça dom. E você cresce. Você colocar uma loja vai se tornar o rei da loja. Está entendendo? Você é um costureiro. Vira um clodovil da vida. Clodovil tinha dom, gente. Tenta imitar clodovil para você ver que se consegue. Não consegue. É dom. Ele encantava as pessoas. Você falando com ele, ele encantava você. Dom também. Veja aí no nosso canal que eu ensino como despertar dom. O dom de... Como é o nome? Não. Se vá. Aguinaldo Timóteo. Ele existia. Mas Aguinaldo Timóteo era um motorista da cantora Ângela Maria. Então, o relacionamento de trabalho e amizade entre Ângela Maria e o grande Aguinaldo Timóteo despertou em Aguinaldo Timóteo um dom. É gostoso escutar Aguinaldo Timóteo. A voz dele, o jeito dele. Energia. E é gostoso também assistir Ângela Maria. Ela já se foi, graças a Deus, está com Deus. Mas você assistir Ângela Maria, você gosta do jeito, do bico dela, né? A Ângela Maria parece muito com minha sogra. É, você gosta do jeito dela, da expansão dela. É dom. O segredo está no dom. É. Por isso que tem gente que parece que nunca cai e tem gente que parece que nunca se levanta. É. Jacó buscava o dom. Ele queria o dom. Porque com o dom, aí você vai longe. Temos muito material sobre dom. Mas muito mesmo. Se a pessoa tiver paciência de escutar e quiser, porque a Bíblia diz que tem que buscar, escute. Trinta vídeos sobre dons. Escute três, escute quatro. E a sabedoria diz, se você me abraçar, eu te elevo entre os homens da terra. Eu boto você para cima. Você vira um super macineiro, um super pastor, um super padre. O segredo está no dom. Você pode imitar Roberto Carlos, mas você não tem o dom de Roberto. É o dom dele. Quem está me entendendo? Outro, por exemplo, que tem um dom muito forte, principalmente com mulheres, é aquele cara que diz, senta aqui. Ai, eu vou sentar nada. Não tenha tanta pressa. Senta aqui. Ai, Maria, senta uma merda. Lã, tira dessa angústia. Eita, que eu estou quase um Fabio Juno. Fabio Juno tem dom. É um dom muito forte. Você pode até colocar o filho dele cantando, e ele tem um dom forte. O dom vem do serviço. Eu mostro informações privilegiadas. É o servir que gera dom. E, às vezes, o filho de alguém, o filho do maior jogador do mundo, não serviu ao pai. Foi servido. Aí o dom não passa. O que eu estou falando, gente, é de uma profundidade, uma profundidade bem grande. Veja aí, o dom vem do servir. E eu mostro na Bíblia, mostro na história. É. O Fabio Juno, a mulher fica... É. Aquele coroa, no bom sentido, né? O Fabio Juno, bonitão. Bota um garoto de 17 anos, que a mulher prefere ele. Porque ele tem Xiaomi. Tem um Xiaomi. Eu também tenho um Xiaomi. Alcione. Não tenha tanta pressa. Sente aqui. Porque macho alfa tem que cantar assim, né? Me tire dessa angústia. Gostou? Gostou? É uma veia que eu tenho. Eu tenho que espremer a veia. Entendeu? Não tenha tanta pressa. Sente aqui. Ei, vem cá. É para sentar, não é para ir embora, não. Me tira dessa angústia. Isso debaixo do chuveiro, meu amigo, eu canto demais. Eita, que coisa boa. Nem o Fabio Juno chega perto de eu. Hã? Oi? Você tem que sentar, porque macho alfa, né? Não tenha tanta... Sente aqui. Hã? 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 Sente aqui. Sim. Hã? Mas é porque eu sou, assim, cantor, entendeu? Aí eu encanto as massas. Entendeu como é a coisa? E é. É, é. O Tonhão chega... É para a mulher dele. Eu chego para a minha mulher, tá? Digo... Não tenha tanta pressa. Eu vou fazer cara de Fabio Juno, tá? Não tenha tanta pressa. Sente aqui. Tome. Hã? Metida essa angústia. Eu não aceito nada. Eu vou me embora. Tá doido, velho? Ó. Senta aqui, meu amor. Senta. É melhor dizer assim, né? Senta, bichinha. Senta. Tome. É. Não dá... É. No caso, meus encantos... É outro, né? É outro tipo de encanto, né? É. Senta aqui em cima dessa nota de cem reais. Aí você não está de cem, tá? Não senta? Hã? Você pega uma nota de cem reais, irmãozinha, e diz, sinta aqui, meu amor, em cima dessa nota de cem reais. Senta ou não senta? Não cem reais, não. Não? Mas tem que ser mais, é? Minha marinha, o meu encanto de Fabio Juno está fraco. É. É. É o Fabio, bigode cósmico. É. Ai, ai. Pois bem. Então, tudo é o dom. É o dom. É a capacidade. Né? Eu... Aí, para encerrar, eu me lembro de um irmão que não estava conseguindo construir a sua casa, não estava construindo as coisas. Aí tem um irmão que tem o dom da construção. Que ele é construtor velho. Mas é pastor também, né? Você vai nesse construtor, você vai levar uma caixa de chocolate para ele. Cuidado para ele não pensar que você está apaixonado por ele, tá? Aí você conversa, dá um presente a ele, alisa a cabeça dele, aperta a mão. Faça isso. Eu estou pedindo que o senhor ore para eu construir a minha casa. Eu digo, faça isso. Você não conhece o irmão fulano que construiu? Eu desconheço. Ele leva uma caixa de bombom para ele. Agora, você tem que ter cuidado para ele não pensar em outra coisa, entendeu? Aí você leva a caixa de chocolate, agradece a ele, diz que ele é amigo seu, aperta a mão dele, passa a mão na careca dele. E deu certo, velho. Surgiu condições de tudo quanto era canto e o cara levantou a casa. O cara tem um dom da construção. Mas ele conseguiu esse dom a dura custa. Ele saiu do sítio, da Baixa da Égua. Ele construiu aqui na minha região uns 30 prédios. Uns 30 prédios. Vinha os engenheiros conversar com ele porque não sabia a maneira dele. Podia ele pensar que era romanco, né? Às vezes o cabelo está solitário, né? É. Então, assim... Mas ele fez. E eu ensino isso aí. Como despertar o dom. E uma das formas de despertar o dom é servir. Quando você serve, aí eu só sirvo por dinheiro. Então, não terá. E eu digo para você, mostre direitinho, mostre na Bíblia, mostre o profeta, mostre o Elias, mostre o Eliseu. É. Coloque aí como adquirir esse dom. João, como manifestar dom. João, eu estudei assim. Tá bom? Tudo é o dom. O dom é tudo. Valorize o dom que você tem e use. Use e você terá mais. Ele vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte. Por isso que a Bíblia diz, quem tem, terá mais. E quem não tem, até o que tem será tirado. O cara que não usa, perde. E o cara que usa, ganha. Hã? Hã? Deus é maravilhoso. O dom brilha. Faz você brilhar. A estrelinha é o dom. Não é porque, ah, fulano é bem sucedido, que é lero-lero. É espertão, né? Ele sabe. Após seja esperto para ver se você sai do lugar. Não sai. É o dom, velho. O dom é tudo. E a gente já nasce com um bocado dele dentro de nós. Eu quero ser príncipe. Eu peço todos os dias a Deus. Quero ser pimp. Deuso. E um dia eu perguntei a Deus, como ser príncipe? Tendo comportamento real. O comportamento do príncipe é diferente. O dom faz ele manifestar diferente. Então, temos aí um vasto material para você estudar um mês inteiro. se você tiver vontade. Porque a ver o cabra quer ser uma coisa, mas não tem vontade. Não vai atrás, não busca. Então, a natureza diz não. Mas aquelas pessoas que não busca aí tem, porque é de nascença. O cabra já nasce com aquilo. Faz o mesmo caminho dele, parece que você faz. Não faz. Porque tudo vai da época, do tempo e do dom. Entendeu? É. Aí eu mostro a Itália, né? Eu mostro os italianos, que eram desprezados pelos gregos. Os gregos nunca davam muita bola para a Itália. Aí veio os etruscos. O etrusco tinha dom. Foi o etrusco pegar os italianos e italianas. E nasceram os césares. Aí os césares dominaram o mundo em menos de 30 anos. É dom, velho. Tenta ser um césar para ver se você consegue. Hã? É. Ah, aquele pai. E o fundador da Assembleia de Deus? Dom. Tenta fundar uma Assembleia de Deus. Tem gente que funda uma Assembleia de Deus. Só tem uma. Assembleia de Deus é da Baixa da Ega. Mas não sai daquilo. É dom. Veja que o filho dele, o filho do fundador da Assembleia de Deus, não é da Assembleia. E não tem igreja. Nunca parou para pensar nisso? Eu falo porque é de bom. Estou falando de bem. Porque eu gosto, eu escuto ele. Tem aí no YouTube ele cantando. Já achei uma flor gloriosa. Eu gosto da cara dele, do jeito dele. A esposa dele, a família. Olha para a cara dele, fundador da Assembleia de Deus, há 111 anos atrás. Por quê? Dom. Fundador do Adventismo. L.G. White. Tenta fundar uma igreja Adventista para ver se você consegue. A igreja L.G. White, a igreja Adventista, ela tem no mundo inteiro e é boa. É forte. Hã? Então, o príncipe ele tem força. Se ele vai para Deus, ele leva o povo para Deus. Se ele vai para o diabo, ele leva o povo para o diabo. Quem é que está me entendendo, gente? Hã? Tem pastor que é ilusório. Ah, eu vou afundar a Assembleia de Deus. É afundar a Assembleia de Deus do arco-íris celeste da baixa da égua de cima. Certo? Não sai daquilo. Trinta anos. Foi na crói, foi na crói. E nós encontramos que a maior igreja do mundo é a Assembleia de Deus, fundada pelo... E o filho do cara, o filho, não é nem pastor e nem líder. Uma das melhores igrejas do Brasil é a Igreja Assembleia de Deus. Os pastores são fera. Entre anos e passa anos, eles não caem, eles crescem. Tem igreja em tudo quanto é canto. O fundador era um príncipe. L.G. White, fundadora, a única fundadora de uma igreja, uma fêmea, que naquela época ninguém deixava. A L.G. White era uma rainha, era uma princesa. Tenta fundar a Igreja Adventista do oitavo e não no dia? Tu não sai do canto. Tudo é dom. O dom é que faz você brilhar, crescer. Entendeu como é a coisa? É. Aí vai para a política, aí vai para o humor, aí vai para a religião. Os príncipes estão em todos os lugares. E o príncipe mantém a galera. L.G. White morreu em 1800 e pouco, se eu não me engano. 1822, ela viu as torres gêmeas. Ela morreu em 1840, não sei bem. Olha, o tempo que essa mulher morreu. E a igreja é a cara dela. As irmãs que vão para a igreja, é a cara de L.G. White. O jeito de L.G. White. As mulheres dos pastores parecem com a L.G. White. Olha as fotos. O jeito de andar, o jeito de pensar. Ela formou uma turma. Sabe por que ela formou uma turma? Porque ela é uma princesa do Senhor. Agora, inventa de fundar uma para você ver se você chega lá. Hã? Não é isso que eu estou falando. Tem gente que cagando vence. E tem gente que faz de tudo e não vence. O negócio é o dom, é o principado. É. A turma vai à frente e continua. Que é coisa linda. A turma, a igreja do L.G. White foi fundada em 1822, 1825. Alguém me corrija, tá? Por favor. De 1800 e alguma coisa, até hoje, continua firme. Teve divergência, fundaram outra, mas a dela continua firme. É uma das melhores igrejas do mundo. É a cara de L.G. White. Eu olho a foto, eu olho o olhar. Olha. Eu já li os livros dela. Já dormi com os livros dela de lado da minha cama. Mas por quê? Não sei. Olha. O fundador da Assembleia de Deus. Você olha o fundador da Assembleia de Deus. Tem aí no YouTube. Ele cantando de alto. É uma flor gloriosa. Ele era um príncipe. Que os pastores da Assembleia de Deus, até o bigodinho tem dele. São pastores excelentes, maravilhosos. Controlam o povo. Quantos e quantos anos, quantas e quantas crises houveram. E eles continuam. Tem um principado no ar, velho. Hã? Tem um principado. Aí tem as igrejas brasileiras. Também as igrejas brasileiras têm os príncipes. Eles são príncipes, são servidos. Né? É. Age que nem ele. Aí o cara fazia parte de uma grande igreja aqui no Brasil, que em 40 anos conquistou o mundo. Ele botou a igreja dele. Coitado, não saiu do lugar. Mas lá na igreja do cara, ele rebolava, rebolava, rebolava. Até os demônios obedeciam a ele. Mas por que ele não deu sorte? Porque é o príncipe, velho. Quando ele estava na igreja do cara, ele estava sobre a sombra do príncipe. Quando ele saiu, mas ele não tem força dele mesmo. A igreja adventista foi fundada em 1863. Exato. Igreja boa. E você for no adventista hoje, os melhores colégios do mundo são adventistas. É a cara de L.G. Uaita. É. Parece que as mulheres tudo crona. É. As mulheres se comportam, sentam, andam que nem elas. Olhar o jeito. É a unção. É o espírito sacerdotal dela. E tem espírito sacerdotal do bem e do mal, como os anarquistas. Quem fundou os anarquistas? Foi Coréia. Lá no deserto. Há 5 mil anos atrás. Coréia era um sacerdote. Aí fundou um grupo de anarquistas. E eles se mantêm até os dias de hoje. Né? Então, assim, quando você olhar... Eu não sei qual foi o príncipe da igreja batista, eu não sei. Mas da igreja católica, o príncipe da igreja católica foi... Ele. Constantino. É. Você entra dentro da igreja católica, organizada, bem feita, grande, reinou sobre tudo. Quando não tinha Constantino, a gente ia para os túmulos. Rezava nos túmulos. É. Parte negativa e parte positiva tem em todos os lugares, tá? Me mostra um lugar que não tem. Mas que existe príncipe, existe. Príncipe da risada. Um príncipe da risada no Brasil. O Chicanígio. É. É. Eu acredito que Shaolin era um príncipe também. É que Shaolin foi embora. Né? Infelizmente. Mas Shaolin, você olhando para Shaolin, você ria. É energia, velho. É energia. Principalmente a energia. Tenta imitar. Tenta fazer. Tem uns caras que querem ser engraçados. Coitado. É para rir, é. É para rir ou para peidar. É. Mas aí, o cara que tem energia, pastores também. Aí, como conseguir esse principado? Aí, tem casamento, serviço. É. É. A igreja católica é exemplo de administração. Sim. A igreja católica tem grandes inimigos. Grandes. Inclusive, dentro dela. Mas não caiu. Ela foi lá, foi cá. Ela tem uma administração grande, que nem uma carreta. Que é grande, né? É. Tem íngues especialistas em lascar a igreja católica. Elas são especialistas. Eles ganham para isso. Mas a igreja católica mantém a sua autoridade. Tomara que consiga a manter. Porque quando a onda da igreja católica cai, a gente cai também. Né? Ela caiu na Colômbia, a gente caiu também. É. A onda da igreja católica cresce, a gente cresce também. É incrível isso aí. Ela é como se fosse uma igreja mãe mesmo. Ela tem o principado, né? Então, quando você olhar para o mundo, você olha o principado. Se você for uma princesa, então, você terá uma ascensão. Entendeu? Entendeu? É. Agora, quando se choca dois príncipes, aí deixa os caras brigarem. Porque é cachorro grande, né? É. Para derrubar um príncipe, só outro. Tá? É um principado, velho. Não é porque é o Lero Lero, não. Ah, fulano é poderoso porque tem o Lero Lero. Bem, se a área for Lero Lero, ele pode ser um príncipe do Lero Lero. É, mas é Edom, é o principado. Chega lá no topo, né? É. Chega no topo. Seja cantor. Eu conheço história de cantora que cantava no cabaré. Se tornou a maior cantora do Brasil. Ela foi, 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 foi. Porque é princesa. Mas ela sofreu muito. Mas é princesa. Tem gente que sofre e não sai do lugar. Morre e não sai do lugar. É. Se roubar o dom de um príncipe, que é muito difícil, ele se torna um nada. Príncipe sem principado. Existe príncipe do mal também. Tem chefes de gangues e de organização criminosa que são príncipes. Até a Leba, né? De dentro do presídio ele ordena tudo. Olha. Às vezes a gente não consegue nem mandar na mulher, né? E ele manda em jeito pesado. Mas eu mando na minha mulher, eu mando. Eu mando, eu mando, eu mando, eu mando. Ai, 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 eu mando mesmo, porque eu sou macho, né, velho? Eu mando mesmo. Esses caras mandam um bocado de gente ruim, né? É, mas eles mandam nos bichos pesados. Eu não consigo mandar, não. Mas eu mando na minha mulher. A minha mulher tem que me obedecer. Que é macho alfa, velho. Macho alfa é outra coisa, entendeu? É. Hã? O que foi? Não, é que eu estou olhando aqui os comentários do pessoal sobre macho alfa, sabe? Eu não concordo muito com eles, não. Eles estão meio enganados, sabe? É. Aí fica comentando aqui coisa aqui na neta. É. Aí eu fico lendo, né? É. Ui, é verdade. Né, meu amor? Te amo, tá? É. Obrigado, viu? É. Já vou jantar, viu? Tá, tchau. Obrigado. Olha, que coisa, velho. Que dureza. Deu duro? Tromidreia. É. É. Pois é, gente. Eu ainda mando. Um dia ainda consigo. Deus é grande. Me dá o dom, Senhor. Deu mandar na minha mulher. Oxi. É. Tem dom de mandar na mulher? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem. Eu vou investigar. Gente, compreendeu aí? Temos um vasto. Agora, se a pessoa ficar dizendo, não, eu quero um dom, eu quero um dom. E não se esforçar. Não se engane, não. Se engane, não, tá? É. Se engane, não. Não vai ter, não. Um esforço é necessário para que o dom se manifeste. Tá? É.